Eu sou Karen Radácea Brea Almeida e estudo no Colum no segundo ano. Meu orientador é o professor Clei Bandeira de Deoli. Sou bocista remunerada do CNPq e o título do trabalho é Processamento dos Dados Levantados em Campos sobre as Referências Históricas e Culturais na Baixada Maranhense. Antes de apresentar os resultados do meu trabalho, gostaria de informar que o meu projeto é parte integrante do projeto de pesquisa e inventário de varredura e reconhecimentos dos bens históricos e culturais da Baixada Maranhense e das reentrâncias maranhenses, mapeamentos culturais. O objetivo do nosso trabalho é organizar os dados da Pesquisa Histórica e Cultural da Baixada Maranhense, catalogar, sistematizar e analisar a documentação da pesquisa, atualizar os mapas temáticos e ler os textos que o professor passou. A primeira etapa da metodologia foi a pesquisa bibliográfica. Ela serviu para nós conhecermos os conceitos e categorias trabalhados na pesquisa. Após a pesquisa bibliográfica, passamos para a organização dos dados da pesquisa formados por fotos, vídeos, gravações e anotações de campo. Esses acervos foram divididos por tema, patrimônio material e imaterial, edificações de valores históricos e celebrações, modos de fazer, festividades culinárias, artesanatos, sítios arqueológicos, dentre outros. Para a organização dos dados, alcançamos os seguintes resultados. Nós identificamos os documentos, organizamos e selecionamos por tema em cada arquivo. Selecionamos os documentos mais importantes para publicação no Instagram, para exposições e envios para jornais. E também organizamos os arquivos físicos em HDs e pendrives. Por conta da pandemia, não concluímos algumas de nossas atividades, mas estamos avançando com nossas atividades presenciais, já que nossas bolsas foram renovadas e, neste momento, já estamos trabalhando no laboratório com todos os protocolos de segurança após a vacinação, colocando em prática aquilo que aprendemos de forma remota. E essas são minhas referências. Obrigada. 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 Obrigada.